Olha, tá todo mundo falando que esse Pablo, né, do forró aí faz os homens chorar, que o cara fala lá que o homem não chora. Eu vou escutar essa música agora e ver se o homem chora ou não chora amanhã. Vou parar pra gente escutar. Ó, começamos, ó. É, tá interessante. Ó, o batido. Tá indo embora. Por quê? O que aconteceu? Ó, rapaz, por quê? Você vai largar a mulher? Ué, não deixa não, moço. Ué, minha mãe nem escutou ela falar nada. Quem falou, o homem não chora. Olha, às vezes, chora, não pedi perdão não, pede, pede também, rapaz, você desce o homem. O que é que a fez com o seu homem, o que é que a fez? O que é que destruiu a minha vida? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ó, tô triste, ó, no canto mesmo, o negócio é triste, é triste. O que é que machucou o meu coração? Porra, rapaz, machucou a operação do homem, coitado. Eu tô quase fazendo também. Porra, rapaz, deixou isso aí, só foi um, não deixou ele voltar. Ih, ela vai embora. Aí, já falou que não foi ainda. Chora, sim, rapaz. É dor, já tô aqui com saudade, já é. Porra, porra, amor, volta, eu volto pra casa. Amor, tô com saudade. Não, 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 não. Aí, depois, tá longe. Quer ver isso. Depois, lá, só vou buscar a semana que vem. Sem vergonha. Acabou com a morte do homem. Não pode fazer isso com o homem. Acabou com a morte do homem. pra cantar essas músicas tristes e pra moda a gente chorar e machucou meu coração ah, lasqueiro e me deixou no tempo de sair da sei lá, não pode fazer essas coisas com o homem pra que que faz isso com o homem o homem não pode ficar sofrendo esse jeito não que sofrência danada é não ser bista isso aqui é fazer os homens chorar sofrência sofrimento é só faltar o rapinho do torresmo não chega desse tempo é é é é é é é é é